O Alzheimer é uma das principais causas de demência na velhice. As causas do Alzheimer incluem questões genéticas, mas incluem também questões ambientais. Quanto à dieta, existem pesquisas que mostram que dietas ricas em metionina, principalmente carne vermelha, aumentam a progressão do Alzheimer. A exposição a nitrosaminas, as aminas que estão presentes em carnes processadas, como linguiça, salsicha, mortadela, também aumenta a progressão do Alzheimer. E também aceleram a progressão do Alzheimer. Dietas hipercalóricas, ou seja, dietas que possuem mais energia do que a gente precisa, o estresse oxidativo e a resistência à insulina. De fato, a literatura chama o Alzheimer de diabetes tipo 3, porque é muito comum que pessoas que têm Alzheimer, que morreram, por exemplo, e tinham Alzheimer, essas pessoas também tinham resistência à insulina. Por outro lado, os estudos mostram que a dieta também poderia prevenir a progressão do Alzheimer. Então, existem estudos que mostram que o consumo de soja fermentada, como miso, tempeh e tofu, que alimentos ricos em vitamina E, como abacate, açaí, azeite, que dietas de baixo índice glicêmico, dietas ricas em fitoquímicos presentes nas frutas e nas verduras, que o consumo frequente de brássicas, aquele grupo que inclui brócolis, couve, couve-flor, rabanete, que a epigalocatequina galato, do chá verde. A prática de atividade física e a redução do estresse por meio de meditação e yoga são fatores que desaceleram a progressão do Alzheimer. Eu falei, então, que a resistência à insulina é frequentemente associada ao Alzheimer. E, de fato, existem autores, existem pesquisadores da área que dizem que o exame de hemoglobina glicada, que é um exame que a gente usa como indicador para o controle glicêmico, é um indicador também, um bom indicador para se avaliar a inflamação no cérebro. Então, quanto mais alta está a hemoglobina glicada, provavelmente também mais alta está a inflamação no cérebro, mais alta é a neuroinflamação. E essa neuroinflamação é responsável por maior estresse oxidativo, por maior produção de radicais livres no cérebro. E esse maior estresse oxidativo aumenta a deposição de proteínas do amiloide e de proteínas Tau no cérebro, que são alguns dos responsáveis pelas perdas cognitivas e pela redução do tamanho do cérebro observado nas pessoas com Alzheimer. Então, aqui estão algumas dicas. Diminuir o consumo de alguns alimentos, alimentos com alto índice glicêmico, açúcares, refrigerantes, alimentos ricos em metionina, carnes processadas e aumentar, principalmente, o consumo de frutas e verduras. Das verduras, um grupo muito importante é as brássicas. E entre os chás, o chá verde, que é riquíssimo em epigalocatequinas, vai reduzir a progressão do Alzheimer. Eu tenho dois outros vídeos sobre os chás gravados. Você pode acompanhar no meu canal do YouTube. E para não perder nenhum outro vídeo, clique no sininho para você ser notificado quando o próximo episódio estiver disponível. Um grande abraço e até lá!